Hello, pessoal! Hoje nós estamos aqui para começar um vídeo para vocês mostrando e falando tudo sobre a Minnie! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi! Nós vamos dar o nosso relato sobre como a gente conseguiu, como foi, como está sendo ter uma doguinha aqui em casa, tá bom? Oi, pessoal! Estou com sono, gente! Estou com sono, minha gente! É isso! Eu vou contar um pouquinho como foi a história da Minnie e eu espero que vocês gostem, assistam até o final para vocês verem. Eu vou deixar umas fotinhos também para vocês verem aqui. Tem o vídeo no canal da Sossô do dia e da hora que ela recebeu a Minnie. Está bem bonitinho, está bem emocionante. Corram lá no Aventuras com o Sossô para vocês verem também. Deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante para a gente, os dois, tá? O like e a inscrição. E ativa o sininho das notificações. Oi! Oi! Bora falar dessa menina bonita? Hello, pessoal! Então, gente, que fofinha a Minnie, vocês viram? Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês como foi, como nós conseguimos. Eu estou até com uma colinha aqui que eu tenho que seguir. Se foi adoção, se foi compra, quanto nós pagamos, como foram os primeiros dias, como ela se adaptou na casa. Hoje nós fomos no veterinário, documentação, documentação para ir para o Brasil. Sobre tudo isso nós vamos falar nesse vídeo. Então, fica até o final para vocês verem tudo na íntegra e saberem como funciona a compra ou adoção de um cachorro aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Bom, gente, de início, foi assim. A Sussô vem há muito tempo pedindo um cachorrinho para a gente. Na verdade, a Sussô queria um irmão ou um cachorro. O cachorro estava mais fácil. Até que a gente entendeu, estava mais fácil. E aqui nos Estados Unidos, tem bastante cachorros para adoção. Sabe? Tem muitos sites, tem muitos shelters que tem os cachorros que ficam lá para ser adotados e tudo mais. E ela pediu esse cachorro. Ela começou a falar muito mais do cachorro em novembro, no final de novembro. E aí ela pediu de Natal. Como a gente ia viajar para Orlando, então nós falamos para ela que não seria possível ela ganhar do Papai Noel em si. Mas que seria o presente dela de Natal se a gente achasse. Mas desde então, desde o começo de dezembro, a gente começou a procurar. Tá? Então a gente entrava em sites de adoção. A taxa de adoção, ela gira em torno de... Assim, depende. Outro dia nós achamos uma num site. Estava 350 dólares, mas ela não tinha um olhinho. Era deficiente, né? Mas tinha a taxa de adoção que chegava a 700 dólares. Tá? Então a adoção não é de graça. A adoção também é paga. E, gente, eu achei muito burocrático, tá? Eu vou falar a minha experiência e a minha opinião. A gente entrava... Muitas pessoas me ajudando, mandavam sites, mandava as organizações, porque existem sites, tá? Existe um site. E aí dentro do site existem vários tipos de cachorros, gatos e vários outros... Acho que cachorro e gato mais esses que eu entrava. E aí você clica no cachorrinho que você gosta e aí tem lá a organização que ele faz parte. Certo? Então o site não é a organização. O site é só o website, tá? Como se fosse o Amazon, o site que vende de várias pessoas. Então era um site com várias organizações de adoção de animais. Todas as vezes que a gente tentava ligar, ninguém atendia. Aí só falava que tinha que mandar e-mail. A gente mandava e-mail, poucos responderam. E quando não, eles falavam que já tinha que direto preencher o formulário. E aí eles entrariam em contato. Gente, eu preenchi uns 4, 5 formulários. Mandei muitos e-mails. E só um e-mail eu recebi resposta. Mas a cachorrinha que a gente tinha visto já estava sendo adotada. Caso não desse certo, eles iam passar pra gente. Mas acho que deve ter dado porque eles nunca mais entraram em contato. Mas assim, não respondiam. Um formulário difícil pra caramba. Eu tive que pedir ajuda de amigas minhas aqui pra saber o que colocava. Sabe? Eu achei bem difícil essa parte até chegar no animal. Tá? Aí tem os shelters das cidades. Aqui em Janesville mesmo tem. Que é o local mesmo. A organização em si. A física. Aí o Juliano foi lá. Em dois daqui passou. Só que a gente queria uma cachorrinha. Fêmea. Então a gente queria um estilo de cachorro que já era difícil de achar em adoção. A gente queria uma de pequeno porte, fêmea e de algumas raças específicas. Que precisava ser por conta da minha alergia. Que é outro tópico desse vídeo. Vamos lá. Daí não tinha nenhuma cachorrinha de acordo com esses critérios. Aqui em Janesville a gente ligou num shelters de outras cidades. Não tinha. Ficaram com o nosso telefone pra se chegasse, pra se entrasse. Mas sem sucesso. Enfim, hoje já é 23 de fevereiro. Então nós ficamos dezembro inteiro, janeiro inteiro e quase fevereiro inteiro procurando. Até que uma amiga me mandou uma mensagem semana passada. Falou, Bia, minha vizinha comprou uma chitsu. Mas aí é comprado. Tá? Mas não de loja. Porque eu não queria de loja. Que eu já vou explicar pra vocês o porquê. É uma criadora. Ela tem o casal lá de cachorros e ela vive disso. Ela cria, recria e revende. E vende os filhotes. E aí eu fui... Aí o Ju ligou pra mulher. Ela falou, ó, eu tenho uma fêmea. O Juliano, segura pra mim porque eu preciso dessa cachorra. Ficamos louco. A taxa que a gente pagou nela de compra foi 900 dólares. Então não achei nada absurdo perto do preço de adoção. Né? Tava na faixa de 600, 700. Eu tinha visto até de 800 e pouco adoção. Então nós pagamos 900 nela. Então ela foi comprada de uma criadora. Tá? Por que que eu não queria de loja? Vamos começar por aí. Por que lojas? Eu já escutei amigas falarem. E quando você lê os reviews da loja. Tem alguns que não são bons. Que falam que o cachorro vem com doença e lá lá lá. Por quê? Porque loja de animais ficam todos juntos. Você vai lá passear na loja. Nos shoppings aqui dos Estados Unidos. Sempre tem loja de dogs. Porque aí deixa as crianças tudo louca, né? Assim, tem aquela jaulinha. Tem quatro, cinco cachorrinhos lá dentro. Aí eles comem. Eles fazem cocô. Eles pisam. Aí eles passam a língua. Aí eles se lambem. Gente. Dá, né? Não dá. E também tem outros bichos na loja. Então acaba que um pega a doença do outro. Então eu não queria comprar de loja. Fora que um cachorrinho de loja aqui nos Estados Unidos custa 4 mil dólares. Oi? Oh, não! Não dá. Então loja a gente já tinha descartado. A gente tava esperando se a gente encontrasse algum criador. Ou uma que entrasse pra adoção. Conversamos muito com a Sossô. Porque ela queria muito, ela queria muito, ela queria muito. Quando a gente chegou de viagem. E a gente explicou que a gente não tava encontrando. Que tinha que ser o cachorro certo pra minha alergia. Se vocês não sabem, agora eu vou entrar nessa questão. Eu tenho alergia a pets e a primavera. Tá? Eu adquiri essa alergia aqui nos Estados Unidos. Eu não tinha. Até se vocês quiserem ver, tem vídeos aqui sobre isso. Tem um vídeo que eu fiz sobre quemose ocular. Porque teve uma vez que eu tava com alergia tão aflorada. Que estourou os meus olhos de alergia. E eu fui parar no médico. E agora eu tô fazendo tratamento. Eu tenho 5 anos pra tomar injeção de alergia, de cortisona. Estou um ano e meio, digamos, de tratamento. Enfim. Eu desencadeei a alergia de primavera primeiro. Quando eu estava grávida da Sossô. E com a alergia de primavera, veio desencadeando outras alergias. Que viraram alergias graves de gato e cachorro. Principalmente. Porque eu fiz o teste. Eu fui no médico e fiz o teste. E o médico tinha falado pra mim. Você tem cachorro em casa? Eu falei, não. Na época. Aí ele falou. Então você demora pelo menos 2 anos pra ter um cachorro. Até que o seu tratamento faça efeito no seu organismo. Não tenho 2 anos. Mas tô de boa. Tô indo bem. Só que eu precisava ter cachorros de raças meio que específicas. E pelos específicos. Sabe? Cachorro que solta muito pelo. De pelinho curto e grosso. Eu não posso. Porque daí eu morro de espirrar. Eu fico ruim. Me dá coceira nos olhos e tal. Então eu tinha que ser desses. Pequenininhos de pelinho fino. Pelinho que não fica soltando. Que a gente tem que tosar. E tudo mais. Enfim. Quando a Minnie chegou aqui em casa. No primeiro dia eu espirrei bastante. Tive uma super dor de cabeça. Mas eu não sei se foi de ansiedade. De tudo junto. Mas assim. O meu nariz pinicava aqui assim. Ó. Subia aquela pinicação. Tô melhor com o passar dos dias. Tem dia que eu espirro mais. Tem dia que eu espirro menos. Só que eu não fico. Assim. Com a cara colada nela. E nem pegando ela no meu colo. Porque senão. Eu espirro. Então a gente tá. Tá indo. Tá fluindo bem. Só que meio que ela lá e eu aqui. Então a alergia tá. Tá indo bem. O tratamento tá fazendo efeito. Graças a Deus. Na sexta-feira. Marcamos. Sexta passada. De buscá-la. E era uma surpresa pra Sussô. Então. Assim. Se fosse adoção. Que a gente teria que ir no lugar. Ficar olhando. Eles têm que vir aqui na casa. Não ia dar certo de ser surpresa. Como foi uma compra. A gente conseguiu fazer com o que ela sonhava. Peguei uma caixa. Embrulhei de presente. E aí. Nós levamos no caminho da cidade. Pra buscar. Era 45 minutos. Ela dormiu. Então deu certo. Ju desceu. Foi lá. Pagou a mulher. Catou a cachorrinha. Pôs dentro da caixa. E a gente conseguiu fazer a surpresa pra ela. Pra quem quiser ver. A reação da Sussô. E como foi essa surpresa. É só ir no canal da Sussô. Aventuras. Da Sussô. Uma americana bem brasileira. Que o vídeo. Tá lá. Super fofo. Todo mundo tá amando. E aí. Aí chegamos. No primeiro dia. Ela não comeu. Gente. Praticamente. Ela não saiu da caminha. Nós compramos uma caminha pra ela. Compramos um monte de coisinhas fofas. Eu já tinha comprado o pad de pôr no chão. Já tinha comprado shampoo. Lá, lá, lá. Perfuminho. Lacinho. Tudo isso tá no vídeo do canal da Sussô. Tá? Vão lá pra vocês curtirem. E comentarem lá. E ver a emoção da Sussô. Quando ela recebeu o presente. Aqui só tá sendo um relato mesmo. Mas vou deixando umas fotinhas aqui. Uns flashes pra vocês. Tá bom? Se eu conseguir. Então nós compramos. A gente tinha comprado várias coisinhas. Passamos. Compramos uma cama. Porque ela veio sem a caminha dela. A mulher falou que ia mandar. Mas não mandou. Saímos de lá. Passamos no mercado. Compramos uma cama. Gente, que dó. Do jeito que ela chegou aqui em casa. Que nós colocamos ela na cama. Ela não saiu. Ela não andava. Ela não comia. Ela não fazia xixi. Ela não fazia nada. Que dó. Que dó. Que deu da cachorra na sexta noite. Aí o Ju e a Sussô dormiram com ela a primeira noite. Ali na sala. Ela na caminha. E eles no colchão, né? No chão. Aí no sábado ela ainda não comeu bem. Sabe? Ela foi se soltar. Já era sábado à tarde. Assim. Aí ela se soltou. Ela começou a comer. Ela faz xixi certinho nos pads. Que a gente compra. Sabe? Aquelas fraldinhas de pôr no chão. Só que o cocô... Ah, difícil. Cocô sai em qualquer lugar. Mas graças a Deus. O cocôzinho é bem durinho. De ração. Então that's ok. Eu cato. Jogo na privada. Passo um pano. E bora lá pro próximo. Xixi. Graças a Deus. A mulher em três meses. Que ela veio com três meses pra gente. A mulher conseguiu treinar ela bem. Ela tá fazendo certinho no pad. Não sei se eu tinha falado isso. Mas enfim. A Minnie tem três mesinhos. Ela nasceu dia 16 de novembro de 2022. Dia do aniversário do meu irmão. Inclusive. Enfim, gente. Aí no sábado ela se soltou mais. No domingo ela já estava super esperta. Mas dormir tá sendo um desafio. Por quê? Por conta da minha alergia. Eu não quero que ela fique aqui pra dentro da casa. Onde tem carpete. Ela anda. Ela já foi. Ela vai atrás da sua soção. Mas eu quero assim. Meio que restringir ela ficar lá. Do outro lado da casa que tem chão. Não é muito mais fácil de eu limpar. De eu tirar pelo. E aí. A gente queria que ela dormisse lá. Na sala lá de baixo. Na sala que tem o sofá preto de couro. Ela tá amando o sofá preto. Porque ela é peluda. E o sofá é bem geladinho. Então ela adora ficar lá. Mas. Gente. É apagar as luzes da casa. Eu coloco a gradinha lá. Pra ela não subir. É um chororô. 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 Então. Hoje já é quarta-feira. Então eu tô dando esses updates pra você. O Juliano tá dormindo lá. No chão. No colchão. Com ela. Pra ver se ela acostuma. E ela dorme. Ela não dorme com ele. No colchão. Mas ela dorme no sofá preto. Ou na caminha dela. Então vamos ver se ela acostuma. Né? Assim. Mas durante o dia ela tá super ok. Ela brinca. Ela corre. Apaixonadíssima na Sossô. Apaixonadíssima. Fica assim. Pulando. Querendo pegar. Querendo dar mordidinha. Sossô tem até medo. Porque ela fica dando mordidinha. Bem assim. Sabe? Com os dentinhos no calcanhar da Sossô. É apaixonada pelo Ju também. Que tá dormindo lá com ela. Eu e ela temos um caso de... Amor à distância. Eu cuido dela. Hoje mesmo. Ela tava olhando pra mim. Pedindo ração. Porque tinha acabado no potinho. Eu pus. Ela foi lá. Comeu tudo. Então assim. Cuido. Limpo o bumbum quando faz cocô. Mas não sou o tipo que fica pegando, abraçando, beijando a cachorra. Mas gosto. Tá? Tô gostando. Ah. Sobre a minha alergia eu já falei. Sobre a alegria e a paixão dela pela Sossô. Tá demais. Ah. Siga o nosso Instagram. Mamãe da Boneca Sofia. Tudo junto. Vou deixar aqui pra vocês. Porque assim. Os stories. Tá sendo só da Minnie. Acabou minha vida. Acabou o que eu posto nos stories. Porque é só Minnie. Todo mundo tá amando ver a Minnie. As visualizações até subiram dos stories por conta da Minnie. Então vão lá. Porque se vocês quiserem ver realmente o dia a dia da paixão dela com a Sossô. no Instagram é perfeito pra vocês acompanharem. Tá bom? Vamos lá. Veterinário. Eu acho que o resto eu já falei tudo. Veterinário. Fomos hoje. Precisava ir no veterinário? Não sei. Mas como nós pegamos ela e queríamos ver se ela estava health, saudável. O Ju ligou no veterinário e marcamos e fomos hoje levar. Inclusive hoje tá tendo uma tempestade de gelo aqui em Janesville. Tá parecendo uma pista de patinação e nós tivemos que sair de carro pra levar ela no veterinário. Mas deu tudo certo. Fomos, voltamos. Tá tudo ok. Veterinário. Nós passamos por ele. Ele falou que ela tá super health, que ela é super saudável. Mediu assim, sabe? A espinha dela, a coluninha. Bateu na barriguinha assim. Abriu, mexeu na peteca. Ela ficou brava. Aí ele foi olhar a orelha. E ela tava com uma coceira assim, ó. Deu uns dois, três dias pra cá. Aí ele falou que é uma alergia a alguma coisa que ela comeu. Falei, não, mas ela só come ração. Ele falou, não. Mas cachorro que só come ração não tem alergia à food. Aí mostramos a ração que a gente tá dando. Que era a mesma que ela já comia na casa da mulher. Que é uma ração da purina. Super boa. E ele falou, não, essa ração é ótima. Ela deve ter comido alguma coisa. Falei, olha, doutora, ela tá com a gente desde sexta. Com a gente, praticamente ela começou a comer no sábado. De sábado pra cá, ela só comeu ração. Pode ser que na outra casa ela comia ou ração de algum outro bicho. Que eu não sei se a mulher tinha outros bichos. Ou coisa que caía no chão. Enfim. Falei, então, pode ser da outra casa. Aí, ele esguichou lá um produtinho. Uma aguinha, tipo, parecia muito água boricada do Brasil. A hora que esguichou, chegou a borbulhar, assim. Aí esguichou, catou um algodãozinho, limpou, saiu sujinho. Então, ele falou que ela tava querendo começar a ter uma infecção. Mas que não é pra se preocupar. Porque se ela tá comendo só ração, isso vai passar, tá? Agora ele limpou, ele tirou tudo, mandou cortar os cabelinhos e tal. Não tem falta banho. Quero dar banho na cachorra, deixar ela cheirosa. Aí ele, o quê? Banho? Eu, é. Aí ele, nunca. Nem que nunca. Cachorro que vive dentro de casa tem que tomar banho. Enfim. Eu sei que não pode dar banho sempre em cachorrinho, porque dá dermatite. A pele deles não são feitas pra isso. Mas iremos dar um banho nela esse fim de semana. Se eu gravar, eu vou postar lá no Instagram. E vocês vão lá conferir o Instagram pra ver tudo que tá acontecendo com a dona Minnie aqui em casa. Ok? Então, ele falou que a próxima semana ela já teria que tomar outras vacinas. Ela veio vacinada. As primeiras vacinas, até três meses que ela tinha que tomar, ela tomou com a antiga dona. E agora ela já teria que tomar uma semana que vem, que ele já adiantou, já deu hoje. Uma vacininha, um shot. Daqui três semanas tem a segunda dose, que nós vamos levar ela lá. E aí ele falou que daqui duas semanas, ele vai dar um tag pra gente. Pra gente levar no City Hall aqui de Genso. É tipo a prefeitura daqui. Pra gente levar, pra fazer o cadastro dela. Por que isso, gente? Vocês podem me perguntar, né? Porque aqui nos Estados Unidos, cachorro, quando vem pro dono, ele tem que ser registrado, documentado, igual uma criança quando nasce. Tá? Então, a gente tem que ir lá, tem que levar o tag do veterinário, tem que levar o endereço nosso, tal, tal, tal. Ela vai ser cadastrada e registrada aqui nesse endereço. Por que isso? Porque todos os cachorros dos Estados Unidos são cadastrados. Principalmente, até pelo fato de sumir, lá, lá, lá. Aqui nos Estados Unidos você não vê cachorro na rua, não existe cachorro de rua. Quando o cachorro tá na rua é porque ou ele tá perdido, ou aconteceu alguma coisa. Aí o pessoal da adoção desses shelters já vem e resgata. Mas não existe cachorro de rua que um vizinho dá uma comida, outro vizinho dá outra comida. Não existe cachorro na rua nos Estados Unidos, tá? Então, também serve a documentação pra se eu estiver andando com ela e ela, por um acaso, morder uma pessoa, minha leoa, morder uma pessoa, tá documentado, a pessoa pode processar, né? Igual o que aconteceu comigo, que eu quebrei o pé porque um cachorro me bateu na minha perna, eu caí no parque se eu quisesse ter processado o dono do cachorro. Então, o cachorro é cadastrado pra isso, pra se acontecer qualquer coisa com o cachorro, com qualquer pessoa referente ao meu cachorro, eu sou totalmente responsabilizada. Sou totalmente responsável por isso, ok? Nós perguntamos também se ela pode ir pro Brasil antes de fazer um aninho, porque nós estamos pretendendo ir pro Brasil quando a sua pessoa estiver de férias. E, claro que teremos que levar, né? Porque não tem onde largar a cachorra. Aí, ele falou que sim, que pode viajar antes de um ano, tem que só ir lá pra ter certeza que ela tá com todas as vacinas ok, com a saúde ok. Então, ele falou que antes de viajar, a companhia aérea que a gente comprar passagem, a gente tem que entrar, pelo jeito é isso, se eu não entendi direito, o médico é indiano, gente do céu, difícil de entender o inglês dele. Mas acho que tem que tirar um papel na companhia aérea pra levar, tipo, um laudo. Aí o médico vai dar o laudo, vai passar, se ela tiver ok pra viajar. Aí tem que comprar a casinha, a caixinha, ou a bolsinha, ou sei lá, onde que a gente vai levá-la, né? E eu acho também que a gente vai colocar o chip, o microchip nela, que serve pra, se alguém roubá-la, ou se ela se perder, né? A gente tem mais facilidade pra achar. Então, ele também põe o microchip, mas isso a gente vai fazer mais pra frente, perto de viajar. Acho que colocaremos o microchip nela também, pra ela não ser roubada. Ele falou, ainda mais esses cachorrinhos, pequenininhos, bonitinhos, que todo mundo quer, toma cuidado no aeroporto. Ele falou. Acho que eu falei tudo, gente. Quando acontecer mais coisas, eu venho pra dar updates aqui pra vocês. Mas não se esqueçam, se vocês quiserem ver o que tá rolando aqui em casa, como que a Minnie tá, se ela tá crescendo, se ela tá comendo, se ela começou a dormir sozinha ou não, é só seguir o nosso Instagram, mamãe da boneca Sofia, tudo junto. E daí a gente... Olha quem chegou aqui! Acharam que era a Minnie? Não, é a Sussou! Olha lá no vídeo, Sussou, é a Sussou! Então é isso, sigam o nosso Instagram. É o papelzinho que eu tô olhando. Sigam o nosso Instagram. Deixem o like nesse vídeo. Curtam, porque é muito importante. O YouTube subentende que o vídeo é bacana. E aí entrega pra mais pessoas. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra receber as notificações quando a gente lançar o vídeo. E corre agora, se você ainda não assistiu, sai desse vídeo e vai no canal da Sussou. Aventuras da Sussou, uma americana bem brasileira, certo? Pra ver o vídeo do dia em que a Sussou ganhou a Minnie. Pra ver a emoção e tudo como foi os primeiros dias. Tá bom? Beijinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau!